Vim dançar comigo no escurinho Vim dançar comigo no escurinho E eu tenho um baratá E eu tenho um baratá E eu tenho medo de pensar E a vida não espere Não podemos esperar A sua boca A noite de Deus vou beijar Vem dançar um reggae 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 Canto com o jeitinho no escurinho Vim dançar com a minha paladinha Canto com o jeitinho no escurinho Vim dançar um reggae Vim dançar um reggae Lembrando a todos que a piscina está liberada até as seis da manhã